Eu faço valeu, passo na rua, rua e na TV Quanto mais tô sozinho, mais eu penso Como que isso tudo pode acontecer Mesmo se eu tô no superfície, eu não sei Eu quero tudo que essa vida tem pra me dar Eu ouço barulho, até no silêncio Hoje eu passo causando fofoca Ela me assiste com o ver no pipoca Yeah, oh, 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 pera que não Pensa na família, ela que importa Passando na fila, desfila em copa Chama-la, vai fugir, ela corta Se tu quer assumir, a gente volta Abre o caminho, faz essa história Pôr o Godaw no brilho, a atenção Você viaja nesse trilho E vem agora VIIIIIIIIIII Saaaaaa Da se mais um shotty Chope-chope nesse body Deu fogão de cavas-zog Tome-hode, na mira nessa púbrica Antes que você, eu sou fácil que você Talvez não tenha futebol ou gentileiro Já ninguém mais só beleza, eu já só quero com você Capaz, e tô na vida, né? Terá de viver, né? Traz eu na pista, não me arrago Se você tá cresci, baby, eu sinto tão bem Mas se você tá cresci, baby, vai crescer também